Você sabia que a hidratação é extremamente importante, principalmente para quem sofre com enxaqueca? Pois é, a desidratação é um dos principais desequilíbrios que podem levar você a crises de enxaqueca. Quando a gente está com um baixo volume de água, a gente tem uma diminuição no volume sanguíneo do nosso corpo. Isso vai fazer com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo e, consequentemente, uma diminuição da oxigenação para o nosso cérebro. Em resposta a isso, para se proteger, ocorrem as mudanças de calibre de vaso sanguíneo, a vasodilatação. E a gente já sabe que esse processo de vasodilatação está extremamente relacionado com o pontapé inicial das crises de enxaqueca. Então faça as contas aí. Quantos litros de água você costuma tomar por dia?